Ele é como Americano. Ele é como um gênero. Ele é um gênero. Ele é um gênero. Ele fez algumas coisas lá. Aproveitei e deixei a revista. Troquei um peso pelo outro. Eu fiz o gênero. Eu desci. Eu desci do que tudo isso. Ela estava pegando um monte de coisas. Escova. Escova com dente. Com mini passe de dente. Ela foi e pegou um monte. Pegou um guinhado. Ela me falou assim. Deixa duas pessoas na sua casa. Ela ficou lá. Aí, por muito tempo, ela falou que eram cinco pessoas que tiveram essa rotina. Depois, ela ficou comentando a mostra da nossa. Às vezes, a pessoa até morou sozinha, né? Ela desce em peso. Às vezes, mentira dela. Eu vou pegar a bacia toda lá. Eu vou levar para casa. Eu vou pegar a bacia toda lá. Vou levar para casa. Se você quiser, fica saindo comigo, mas acontece. Porque os meus telefones vão perder. E aqui paga também coisa de luz de água. Colete. Tem um lugar também que põe essa placa e quer cobrar caro para poder. Paga de R$1,50 e se eu quiser mais rápido R$2,50. Não esquece de lançar a música porque vai dar dias rutorais. Vou fazer o traco no final do deixo.